Se você, grande Deus, rega as mãos para os céus e agradeça Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu par, seu irmão Eu sou seu incesto, sou igual você Eu nasci pra você, eu não presto, eu não presto Traz sua ervulgar, sou sem nome, sem lá, sou aquela Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela Sou bandida, sou solta na vida e sob medida Pros carinhos seus, meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus Se você, grande Deus, rega as mãos para os céus e agradeça Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu par, seu irmão Eu sou seu incesto, sou igual você Eu nasci pra você, eu não presto, eu não presto Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lá, sou aquela Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela Sou bandida, sou bandida, sou solta na vida e sob medida Pros carinhos seus, meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus Se você, grande Deus, em caminho pros céus, uma prece E agradeça ao Senhor, você tem o amor Que merece E agradeça ao Senhor, você tem o amor